Fala aí galera, beleza e bem-vindos, aqui é mais um vídeo de PixelmonDark E eu estou aqui com o bando Becons Leg E aí cara, beleza? Leg, e aí cara, beleza? Nossa, mas tá um leg chato, velho Tá leg aqui, tá leg aí? Nossa, eu vou pro spawn, mano, na moral Nossa senhora, beleza, cara Voltei aqui no centro da cidade Pro incrível paleta, o local que menos tem leg, mano Na nossa casa não tem condições Cara, a gente tem o Deoxys que a gente capturou no último vídeo Então nesse, o que eu queria fazer? Eu queria pelo menos tentar, vocês falaram que eu podia pegar no Criativo a Master Ball Mas aí vai acabar com todo o sentido do vídeo, tá ligado? Eu vou fazer tipo Eu queria capturar um lendário por vídeo Se eu for fazer isso, pegar no Criativo Eu vou capturar um lendário em dois minutos, o vídeo vai ter dois minutos Caraca, 12 de 6 de Aente 3? Que isso? Não sei E cara, eu queria perguntar a vocês também O que vocês querem pra substituir essa série de PixelmonDark? Olha, eu tô com o Bacons aqui Pode contar pra ele que você vai viajar, Baco? Pode Ele sabe, pô Então, vocês vão Ele vai viajar, mano Ele vai viajar dia 8 e vai voltar dia 16 Então, é o seguinte Eu tô adiantando o vídeo com ele A gente tá gravando uma série de horas de spawn já, mano Vocês têm uma ideia? Hoje Hoje é dia 2 Hoje é dia 2? Hoje é dia 4 Quem dera fosse dia 2? Hoje é dia 4, galera A gente tem vídeo adiantado já Até pro dia 16 De horas de spawn Droppou a Master Ball Calma que eu vou falar mais que eu toquei Então Os primeiros 20 episódios de horas de spawn Que vocês vão ver A gente já tá gravado Então, cara Tá gravado Já tá gravado Então Mesmo que você comente alguma coisa A gente vai ler Só que a gente só vai poder fazer Depois do episódio 20 Então Depois do horas de spawn Não Depois aí Depois do dia 16 Depois do dia 16 No episódio do dia 17 Que vai ser o episódio 21 Não, vai ser o Problema também é qual série De qual fazer também Então O dilema que ficou Pro meu canal É o seguinte Porque o Bacon Ele vai gravar os minigames Já tá gravado os minigames Pro canal dele Pro meu vai ser o seguinte Cara O episódio de Pixelmon O último Vai ser o Vai sair o ar Dia 8 Então A partir do dia 8 Não tem mais série de Pixelmon E eu acho que no dia 7 Que começa a série de horas de spawn Certo? É isso mesmo Então No dia 7 Vocês vão no lugar dos guardiães Vão ter horas de spawn Mesmo horário 10 no canal do Bacon 11 no meu canal E De Pixelmon Que seria 1 e meia No meu Que que vocês querem assistir? Ó Não vem falar mais Pixelmon Não Porque 110 episódios Desse 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 troço aqui Meu Deus Não aguento mais Então cara Me digam sugestões aí Do que que vocês De que série vocês querem Pode ser Só falar Dragon Block Cara Que é ferrar nós Mano Dragon Block É uma série difícil Pra eu Pra eu jogar sozinho Dragon Block Eu tô ferrado Véio Porque o Bacon Já tá com esse episódio gravado Ele não vai querer gravar comigo Então Eu tô falando depois do dia 16 É Depois do dia 16 Mano Dragon Block é uma série Que pra você Você que nunca jogou Você jogar O Dragon Block Você Você vai ficar perdido Cara Eu vou fazer os vídeos perdidos Não vou saber como é que eu começo Aquela porcaria Então pelo menos Eu tenho que ter alguém que conheça Outra coisa Vocês podem escolher Minigame É Série solo Série vanilla Série com mod Escolha aí que eu baixo E boto aqui Pra vocês jogarem E gravo Pra vocês Beleza Mas vocês tem até O dia 8 Pra fazer isso Em mano Porque senão Eu que vou escolher Então O comentário Que tiver mais votos aí Eu vou É isso mesmo É Eu vou falar Hoje é dia Hoje é dia 5 Vocês tem Hoje Dia 6 Dia 7 Dia 8 Vocês tem uns 4 vídeos Pra você me falar Que sério vocês querem Cara Se liga aqui Eu vou te mostrar O que é a ostentação Fala aí Não Mas aí você pegou no criativo Né mano Aí é fácil Então mano Se vocês vão ter 4 vídeos Pra vocês falarem O que vocês querem Se tiver vários votos Legais Que eu achar legal Eu posso fazer Intercalado Tá ligado Tipo Ah Bex Faz uma série Assim 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 Construindo Tal coisa Beleza Ah o Bex Faz outra série Assim Assim De Bad Wars Beleza Posso fazer Construindo tal coisa Um dia Bad Wars No outro Construindo tal coisa Bad Wars Eu vou intercalando Sacou Então Não deixe de comentar Cara Você que assiste o canal Você que vai escolher O que você quer assistir É bom Sempre é bom comentar É Sempre é bom comentar Mano Porque aí eu vou saber Eu leio os comentários Mano Ultimamente eu não tenho Muito Tido muito tempo Porque eu tô ajudando Esse cara aqui A adiantar vídeo Né mano Mas Eu leio Mano Eu sei o que tá acontecendo Eu sei o que vocês estão pedindo Comentem Cara Eu já tenho duas Master Balls E eu acho que já dá pra ir Atrás do próximo episódio Próximo episódio Ó Pro próximo Próximo Pokémon que eu quero Ó Extreme Hills Mais M Teleporte Vamos lá Tá de dia Deixa eu botar aqui 3 mil Só falo pra cacete Acabou meu Guaraná Não tem mais Não tem mais Guaraná Só falo E deu Gray Boy Beleza Travou Cara Aqui é o seguinte Dialga De dia Ah Vai me copiar Não Não Tá na lista aqui Olha só Eu tenho Dialga Eu tenho Zuruá Que eu tenho Regisse Ainda pra capturar Então a gente tem que ficar aqui Um Um tempinho Calma Cara Calma Um tempinho Não é porque tá travando Sempre que eu paro de falar É porque eu tô olhando Pro 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 bagulho aqui Beleza Então é só a gente ficar aqui Esperando Esta porcaria Exponada É de dia De dia Cara Tá aqui Escrita aqui Eu pesquisei no meu site Do Já gasto É de dia Mas é spawna rápido Eu pesquisei no site Do Pixelmon Generation Na wiki lá Mano Vocês falaram também Pra gente Dar um upgrade No Pixelmon Mano Pro Como é que é Pro Sun Pixelmon Sun Uma coisa dessa Que já tem todos os pokémons Mas galera Não faz muito sentido A gente upar agora Se a gente vai gravar Mais dois Três episódios Dezinhos Pra próxima série De Pixelmon Que a gente vai fazer Que a gente vai dar um tempinho Aqui Pelo menos pra respirar Tá ligado Nossa Mas tá um lag do cacete Aqui Pra mim não tá não Pra mim tá 20 FPS 39 agora Tá Ok Vou ficar aqui olhando pro chão Pra ver se Aí melhor 60 FPS Aí 70 Aí Só olhar pro chão Então É O que eu tô falando Ei Assim A gente vai respirar um pouquinho De Pixelmon Porque a gente fez duas séries seguidas Então é meio osso Então cara É A gente vai ficar pelo menos Aí um Um meizinho Dois Gravando outras séries Aí a gente volta Até o Pixelmon Estar mais evoluído Só que Acho que em um mês Dois meses Os caras conseguem Fazer bastante Conseguem dar bastante update Mano Com certeza Então vai ter mais Pixelmon Vai ter mais ginásios Vai ter mais insígnias E é isso Construtor profissional de ginásios Esse aqui até tinha mais insígnia Tinha mano Tinha mais insígnia aqui Que lançou Quando eu atualizei o mod Tinha mais insígnia Mas Caraca mano Ô Bacon Oi Não tá spawnando não Não Eu tô parado aqui Rezando por ele spawnar Eu também Mando que eu quero dormir Já são 3 da manhã Holy shit Exatamente Exatamente Aí, cara Mano, vou falar a verdade pra vocês Pra gente capturar esse diálogo aqui Eu usei várias vezes a técnica do Desconect Mano, tô cansado, tô com sono, velho Tem que ser rápido o bagulho aqui, mano É isso aí, galera, o vídeo já ficou por aqui Espero que vocês tenham curtido No próximo, eu vou capturar ou o Zoroak Ou o Regisse, mano Então fiquem ligados aí Que é nóis E quando capturar todos, vai ter a batalha com esse cara aqui Ainda, valeu Vou perder a rádio, eu já perdi duas vezes Então é isso aí, valeu, falou é nóis Três, mano E aí Legendas por TIAGO ANDERSON